Estamos de volta aqui no JAI 23, você acompanhou todo o processo com relação ao censo demográfico, que demorou para ser feito, teve concurso, cancelou, teve a pandemia no meio, toda essa situação. E nós falamos aqui no JAI 23 a respeito da importância das pessoas responderem o censo de forma sincera e honesta. Por que que isso acontece? Acontece exatamente agora os impactos, né? Nós tivemos aí a conclusão da pesquisa com os números da população e muitas cidades tiveram um número menor de habitantes daquela previsão que havia sido feita também pelo IBGE. Isso gerou uma discussão muito grande. E aí entra aquela questão que eu sempre disse aqui no JAI 23, é com base nesses números, nessa pesquisa, que as cidades recebem os recursos. Recursos esses que vão para a área da saúde, para a área da segurança, para a área da educação. E aí como algumas cidades têm população menor, isso significa menos dinheiro no cofre da prefeitura. E aí os prefeitos estão com a pulga atrás da orelha e preocupados com essa situação. Tem uma matéria completa que você vê aqui no JAI 23. A taxa anual de aumento foi de apenas 0,52%, a menor desde a primeira contagem no país, em 1872. Esse número contrariou as projeções que indicavam 215 milhões, em muitas cidades, grandes e pequenas. Lusiania, município goiano, a 70 quilômetros de Brasília, é um exemplo desse fenômeno. Por aqui, a população estimada pelo IBGE era de 214 mil habitantes, mas o último censo contou 208 mil, 6 mil pessoas a menos. Essa diferença gerou preocupação entre os prefeitos quanto a uma possível queda no repasse pela União de Recursos do Fundo de Participação dos Municípios. A distribuição é feita com base em dados populacionais. Segundo o Tesouro Nacional, em 2022 foram distribuídos 146 bilhões de reais, 10% para as capitais, outros 3,6% a municípios do interior, com mais de 142 mil habitantes. E os demais, 86,4%, são repartidos entre os que têm menos. O cálculo do valor para cada um também leva em conta a renda per capita. Dados da Confederação Nacional de Municípios mostram que 770 municípios vão receber menos recursos. Por isso, a entidade defende um novo censo em 2025 para corrigir possíveis distorções. O impacto só não vai ser imediato porque o presidente Lula sancionou uma lei que cria um processo de transição. Com isso, o valor menor a ser repassado só vai estar atualizado após 10 anos. Mas, especialistas alertam que a melhor solução passaria pela mudança no modelo de partilha do fundo. Eu acho que você não deve ter, vamos dizer, degraus. O ideal é que você esteja uma rampa, uma transição mais suave por tamanho de população para evitar mudanças vindas, por exemplo, da contagem sensitária. Podemos pensar em vários indicadores socioeconômicos que poderiam ajudar a redistribuir esse recurso. Por exemplo, mesmo que a população se mantenha a mesma em termos de volume populacional absoluto, se você tiver uma proporção maior de crianças e em outro município com a mesma população, uma proporção maior de idosos, com certeza o custo de serviços públicos nessa outra população com mais idosos vai ser maior, mesmo com o mesmo volume populacional. Porque o gasto público com saúde, per capita, é maior quando a população é mais idosa. A gente vai continuar acompanhando essa situação aqui. Em Franca mesmo teve esses números divergentes, digamos assim, números diferentes de um ano para o outro. A população prevista, simulada, uma simulação feita pelo próprio IBGE no ano passado, só dava população de mais de 370 mil habitantes. E os dados confirmados apresentam Franca com 350 mil habitantes. Isso também afeta no valor de repasse de recursos aos municípios. Não só Franca, mas também várias cidades. Não só Franca, mas também várias cidades.